Coração O meu dançar, mas fica de caputinho Uma canção, mas fica de caputinho E vem a sala de trabalhar O que se usa bem, chega no tempo Uma canção, mas fica de caputinho Uma canção, mas fica de caputinho O meu coração, mas fica de caputinho O meu dançar, mas fica de caputinho E vem a sala de trabalhar O meu dançar, mas fica de caputinho O meu dançar, mas fica de caputinho Aplausos Obrigado.